Música Olá, muito boa tarde. Começa agora o Direto da Redação. O coordenador do Escritório de Direitos Humanos, Dom Aloysio Lohscheider, aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, o Cláudio Silva, se reuniu com o secretário-executivo da Habitafor, Filomeno Abril, para tratar de algumas demandas acompanhadas pelo equipamento. A reunião aconteceu na sede da Habitafor, por iniciativa do escritório, quando o coordenador apresentou algumas demandas específicas sobre a habitação referente às cinco comunidades da capital, na proposta de acompanhar os processos junto à secretaria. Uma das principais demandas que chegam ao Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular, Dom Aloysio Lohscheider, da Câmara de Fortaleza, são demandas relacionadas com a moradia popular, habitação, infraestrutura urbana, demandas de comunidades vulneráveis em geral. Então, é muito comum, as pessoas procuram um escritório em uma situação de emergência, esse período chuvoso é comum, pessoas que moram em barracos ou em áreas vulneráveis passarem por situações de dificuldade. Então, a ideia, nós levamos para o secretário-executivo da Habitafor, Filomeno Abril, é monitorar as demandas que, em geral, nós encaminhamos para a Habitafor. O trabalho articulado pelo escritório foi apreciado e será analisado pela Secretaria de Habitação do município. Na ocasião, o secretário-executivo, Filomeno Abreu, destacou a atuação do EDAL no fortalecimento de políticas públicas voltadas à moradia aqui na capital. Foi criar realmente um fluxo, um canal de comunicação, para não só com o escritório da Câmara de Vereadores, mas com outras entidades, como Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, criar esse canal e esse processo de discussão das demandas de moradia de Fortaleza, para que a gente possa estruturar a política habitacional com foco a atender essas demandas. A CDL Fortaleza realizou uma reunião com o novo secretário de Segurança Pública do Estado para tratar do fortalecimento da segurança no comércio na capital. Isabelle Carini acompanhou. O encontro aconteceu na sede da entidade durante a primeira reunião da diretoria em 2023, com a participação de autoridades da área da segurança pública. Tema foco da reunião. Isso porque algumas ações já vêm sendo implementadas, tanto no centro da cidade, como em polos comerciais e agências bancárias, como a implantação de câmeras de vídeo monitoramento, reforço do policiamento e atividades preventivas no decorrer dos últimos anos. Mas com novas demandas e novas necessidades, a CDL Fortaleza apresenta novas sugestões à diretoria, que agora assume a pasta de segurança pública aqui do Estado, para garantir mais segurança aos consumidores. Nós ficamos muito satisfeitos porque, partindo exatamente do momento desse óleo, nós queremos saber o que é que vocês precisam. E aí sim, nós começamos a dizer o que é que nós precisamos. Nós precisamos da mantença da segurança no centro de Fortaleza, que hoje é um dos locais mais seguros que nós temos no Estado do Ceará. É o centro de Fortaleza. Vocês terão uma ideia? A criminalidade, comparando um ano com o outro, diminuiu mais de um quarto, isto é, 28%. Nós que somos empresários, que o centro de Fortaleza é o maior centro comercial do Estado do Ceará, e nós nos sentimos seguros. O novo secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, doutor Samuel Elânio de Oliveira Júnior, recebeu as demandas do comércio varejista, e falou sobre as decisões que serão tomadas para fortalecer ainda mais o combate à criminalidade em áreas comerciais da cidade. Para a gente ficou muito notória a redução e uma certa satisfação por parte dos comerciantes, todos os representantes, mas isso não é motivo da gente se conformar, a gente sabe que tem que melhorar ainda mais, e em cima disso a gente está montando novas estratégias, o que vinha dando certo a gente vai manter sem sombra de dúvida, mas ainda estamos pensando em novas estratégias para melhorar ainda mais. Houve aumento de efetivo agora em 2.400 policiais militares, eles estão distribuídos em todo o Estado do Ceará, Fortaleza, e no caso especificamente do centro e dos corredores, e em cima disso a gente quer também botar para eles que atuarem nos locais que a gente entende mais necessários, das manchas criminais, e ao mesmo tempo fortalecer o trabalho integrado com as inteligências de todas as forças policiais. A Universidade Federal do Ceará ganhou uma nova estrutura para o armazenamento de amostras biológicas, que são cruciais para o avanço da ciência na área da saúde. Carlos Henrique Costa mostra para a gente. Super freezers com temperaturas que podem chegar a 180 graus negativos. Este é o biobanco. O equipamento da Universidade Federal do Ceará armazena diversos materiais genéticos entre células, tecidos e vírus. Ele também permite não só receber amostras também externas, que necessitam serem guardadas nessa temperatura, e se a gente falar aqui em amostras de vírus, por exemplo, tem que ser guardada em ambientes extremamente controlados, como esse do biobanco. Então, isso vai permitir não só a extensão de pesquisas nacionais, mas como também internacional, que já vem sendo desenvolvido ao longo desse tempo. Os materiais aqui armazenados favorecem estudos avançados em áreas como biologia e virulência, o que contribui para diagnóstico, tratamentos de doenças e desenvolvimento de vacinas. O biobanco está localizado no Centro de Biomedicina da Universidade Federal do Ceará. Atualmente, o equipamento conta com colaborações nacionais e internacionais. O objetivo principal é embasar ainda mais as pesquisas que possam aqui ser desenvolvidas. Eu acho que o biobanco vai fazer um diferencial, porque permite colocar a UFC num patamar de nível internacional. E a gente, obviamente, tem material que advém da pesquisa, né? E material também que advém da pesquisa não só clínica, de dentro de hospitais e no campo, mas também de material da atividade pré-clínica que a gente realiza aqui nos laboratórios da UFC. Nosso assunto agora é bem-estar animal. A unidade do Vetimóvel está no bairro Pedras. O equipamento está estacionado na Pracinha da Cultura de 8 da manhã ao meio-dia. O Vetimóvel, equipamento gerenciado pela Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal, disponibiliza serviços veterinários para cães e gatos. Por dia, serão distribuídas 25 fichas de consultas, 20 fichas de vacinação antirrábica e 20 fichas para testes de triagem de leishmaniose, mais conhecido como calazar. Além das castrações, previamente agendadas pelo telefone 156. A vacina antirrábica pode ser aplicada a partir dos 4 meses de idade, em cães e gatos, anualmente. Fêmeas não podem estar preens, lactantes ou no cio. É recomendado que o tutor tenha em mãos o cartão de vacinação do animal no ato da vacinação, mas quem não possui o documento, recebe no local. O atendimento no Vetimóvel faz parte da programação do projeto Regional 9 em ação. O Rede Cuca Vôlei conquista a primeira vitória na história do Ceará na elite do vôlei nacional. O Rede Cuca Vôlei, único representante do Nordeste na Superliga 2022-2023, conquistou sua primeira vitória na competição na noite desta segunda-feira, no ginásio Paulo Sarazate, em Fortaleza. O triunfo veio sobre a equipe do Brasília Vôlei pelo placar de 3-7 a 0, com parciais de 28-26, 26-24 e 25-12. O troféu Viva Vôlei, de melhor jogador da partida, foi entregue ao Prata da Casa, o oposto Nairton Silva. Estou muito feliz pelo jogo, pelo resultado, pelo time, que a gente batalhou bastante a semana todinha. Foi treino, a gente se dedicando muito, muito mesmo, para não ter outro resultado diferente desse que a gente teve no jogo. O resultado é um marco na história do vôlei cearense, que conquista sua primeira vitória e seus primeiros pontos na elite do vôlei brasileiro. Não é fácil, gente. A gente está jogando num campeonato onde são as melhores equipes do Brasil, uma das melhores, ou algumas, melhor dizendo, equipes do mundo. Então, assim, é um campeonato muito equilibrado. O Campeonato Brasileiro de Vôlei, a Superliga, é um campeonato visado pelo planeta inteiro. Todo mundo tem como referência esse campeonato e a gente está jogando. Então, não vai ser fácil, nunca vai ser fácil, vai ser difícil. Por isso que leva um tempo, leva um tempo de maturação, leva um tempo de treinamento, leva um tempo de a gente amadurecer o próprio grupo, se conhecer. É difícil, mas está aí o resultado. A luta vai continuar, a gente não desistiu, tem mais oito jogos aí pela frente e, se Deus quiser, a gente vai em busca de manter a manutenção do time na Superliga. O Rede Cuca Vôlei volta à quadra na próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro, no ginásio Paulo Sarazate, contra o Suzano Vôlei, às 7 horas da noite. Parabéns aos atletas do Rede Cuca Vôlei. Pausa rápida e no próximo bloco a gente fala da edição do Bazar do Desapego, que tem como objetivo arrecadar recursos para a Associação Peter Pan, que atende crianças e adolescentes com câncer. Eu volto em um minutinho, não saia daí. A prefeitura que mais avança no país cumprindo metas não para de trabalhar. Tem escolas e creches sendo construídas por toda a cidade. São 13 obras com mais de 75% de construção finalizada. O maior programa de urbanização de Fortaleza continua com pavimentação e drenagem em áreas mais carentes. E o Beira Rio foi entregue com 40 quiosques, quadras, academia e muito mais. Cheque, 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 cheque. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais. Direto da redação de volta para falar de solidariedade. A Associação Peter Pan, que atende crianças e adolescentes com câncer, está realizando mais uma edição do Bazar do Desapego. Sobre esse assunto, eu vou conversar aqui com a Socorro Shibuya, que é gerente administrativa da Associação Peter Pan. Socorro, muito bem-vinda ao Direto da Redação. O que a gente tem nesse Bazar esse ano? Inicialmente, quero agradecer esse momento que a TV Fortaleza sempre abre, aqui para a Associação Peter Pan. Nós temos vários itens na Associação Peter Pan. Móveis, sapatos, roupas, carrinho de bebê, cadeira de rodas, colchões. Tudo a gente recebe. E videogames. A gente conserta também os itens recebidos. Quais as formas de pagamento? Os preços são mais acessíveis? Preços populares? Sim, são preços populares. E a forma de pagamento, cartão, pix, com certeza, e dinheiro. Socorro, como fazer para participar, para comprar? Qual o local, o horário exatamente? É só se dirigir a Alberto Montezuma, 350, no Vila União. O horário de segunda a sexta, das 8h às 16h. Qual o objetivo desse Bazar? Daniele, o objetivo é arrecadar recursos, itens que vão diretamente para as crianças e familiares, como também reverter recursos para os 16 programas sociais da Associação Peter Pan. E o Bazar do Desapego segue até quando? O Bazar é permanente e esta semana, até o dia 3, ele vem intenso com vários itens novos. E a gente conclama mesmo que as pessoas continuem desapegando. Hoje é o dia da solidariedade, então desapegar-se e aqueles itens que possam ser reutilizados, que faça a entrega para a Associação Peter Pan e também pelo telefone 408-4109. 408-4109. Se for móveis, também a associação, ou grandes volumes, a associação vai com o carro, de forma com agendamento, buscar esse item. Todos esses produtos que estão no Bazar foram doados? Todos doação, todos os itens são doação, que são reaproveitados e reutilizados. Como é que é hoje, Socorro, o trabalho desenvolvido pela associação? Você falou aí de 16 projetos, que projetos são esses? Os projetos sociais vão desde uma visita amiga, crianças que voltam às suas casas sem condições de habitabilidade, então há reforma de casas, não tem, às vezes, banheiro. O grande projeto social, que foi o inicial, que é o apadreamento, nós distribuímos cestas nutricionais para as crianças, sempre observando a situação socioeconômica para que elas tenham condições de receber o tratamento. recepção amiga também, realização de sonhos, quantas vezes a criança está retornando para casa e a expectativa de vida está comprometida também. E a gente viabiliza TV, videogame, também a situação de condição mesmo, nós temos o ABC Saúde também, para que ela realmente não fique tão distante da escolaridade. Nós temos 300 voluntários na Associação Peter Pan, que nos ajudam a realizar também esses projetos sociais. Hoje em dia, a Associação Peter Pan atende, em média, quantas pessoas? Porque, além do paciente, ela também atende toda a família, né? Exatamente. A Associação Peter Pan, ela tem como missão também dar qualidade de vida às crianças e às famílias. E a gente atende, em média, 1.100 crianças por mês. São assistidas pela Associação Peter Pan. Vocês constantemente estão recebendo doações. Como é que faz para doar, para ajudar a Associação? Ligar por 4008-4109, ou então pelo Instagram também, vocês nos acompanham, Associação Peter Pan, como também pelo site, né? app.org.br. E nós temos muito a agradecer, né? Nesse Dia da Solidariedade, todo o apoio que toda a comunidade cearense nos dá e viabiliza a esperança de vida para as crianças e adolescentes assistidos e portadores de câncer. Socorro, para a gente finalizar essa entrevista, eu queria que você fizesse um convite para as pessoas exercitarem a solidariedade, visitar o bazar e realizar alguma compra. Então, a você que está nos assistindo, compareça à Associação Peter Pan, lá na rua Alberto Montezuma, 350, Vila União. Nós estamos de portas abertas para lhe receber, e tanto para receber a sua doação, como também para você visitar o nosso bazar. Tá aí, convite feito. Obrigada, Socorro, pela participação. Bom trabalho lá para vocês. Obrigada mais uma vez. O Direto da Redação fica por aqui, e eu te espero amanhã, a partir de 1 da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.